Oi gente, tô aqui pra mais um vídeo. Hoje eu estou muito animada, muito animada, porque eu comprei o celular Galaxy S9. Desculpa se eu estiver toda cagada, porque eu acabei de tomar banho e o celular acabou de chegar aqui em casa, que eu comprei pela internet. Gente, acabou de chegar, eu acabei de assinar ali, com o entregador, que tá aqui. Aqui, como podemos ver, eu comprei o Magazine, paguei, não, vou pagar, estou pagando R$2.950. Tá ali o papel, depois eu vejo. Tá ali no papel? Não, tá aqui no celular, meu. Eu tenho o S7, gente, eu não troquei o celular por trocar, tá bom? Eu troquei de celular porque meu namorado, o celular dele está horrível, está travando, não está carregando direito. E fica travando toda hora, tá loucão o celular já. Já tá na hora de trocá-lo. O dele era o Moto G3. E eu tenho esse o S7, Galaxy S7 Edge. E nós resolvemos que eu iria trocar por um S9 e ele iria ficar com o meu S7. Eu fiquei muito animada porque o S9... Ai, eu vou parar de falar porque eu tenho que abrir, gente. O S9, a câmera é melhor, eu vou abrindo. Show. Ai, meu Deus. É por aqui que abre? Ai, Jesus. Vamos lá. Eu vou abrir por aqui. Vou abrir com uma... Tesoura. Estou empolgada. Abrindo. A embalagem. Nossa, cara. Nossa. Produto oficial. Samsung Brasil. Nossa. Ai, eu tô muito animada. Preto. Eu comprei preto, tá, gente? Aqui tem o quê? Beleza. Ai, aqui é aquele papel que vem. Beleza, beleza, beleza. Tá começando a me dar calor. Deixa eu abrir aqui. Eu acho que eu vou virar a câmera pra ficar melhor pra vocês verem. Se eu estou animada, estou, estou animada. Eita, quem a põe assim pra rasgar um selo, hein? Uma hora depois. Tchan, 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 tchan. Aí eu viro e cai o celular. Nossa, nossa. Vamos lá. Aqui a chavinha dele, com certeza. Aqui está, meu Deus. Nossa, nossa, nossa. Legal. Gente, olha que lindo. Perfeito. Aqui, nesse vídeo eu não vou dar... Como é que fala? Não vou ficar falando coisas dele, técnicas, porque eu não sei. Olha, veio um cabo aqui. Veio fone preto, graças a Deus, porque aquele branco só encarde. Fone branco é só pra encardir, eu creio eu. E ele é cinza, nem preto não é, olha. Que lindo. É, umas coisinhas pra você trocar do fone, sabe? Essa borrachinha aqui, ó. Gente, mas os fones da Samsung, esses assim, eles são estranhos, né? Só eu que acho estranho. Veio o carregador preto. Desculpe se eu estiver muito animada. Aqui é de bagulhinho de... Como que diz? Não sei explicar, mas vocês sabem, né? Que aqui coloca o cabo USB e tal. Você consegue conectar no celular. E esse pequenininho micro USB. Esse micro USB. Deixa eu pegar aqui na minha mão. Tá vendo? Esse... Eu acho que é ruim, sabe? Esse daqui coloca o USB aqui. Tá vendo? E esse daqui é cartão micro USB. Entrada de celular normal, parece, sabe? E é isso que veio aqui. Nesse daqui... Deixa eu ver. Aqui deve ser a chavinha. Beleza, aqui a chavinha. E aqui deve ser o manual. Manual. Ai! Ai! Gente, veio o guia. Rápido aqui. Beleza. Esse daqui... Como transferir conteúdo do seu Galaxy para o outro. Beleza. Eu vou fazer isso porque, né? Eu vou trocar o meu Galaxy. E... Veio uma capinha que eu não sabia que viria capinha. A gente não sabia. Veio transparente, graças a Deus. Porque eu gosto de capinha transparente ou preta. E é isso. E o... Esqueci de falar pra vocês. Ele é de 128GB. 4GB de RAM. Beleza. Não sou técnica, então não vou ficar falando aqui pra vocês. Aqui veio o código de base. Ah, gente. É isso. Eu não sei se eu vou filmar agora com o celular. Mas eu vou fazer umas imagens com ele depois, comparando a do S7 com o S9. Porque hoje eu não sei se vai dar tempo que eu tô editando um vídeo ali. E também eu vou deixar ele carregando, né? Porque primeiro uso sem deixar carregando. Tem que fazer as configurações dele, beleza? E é o que eu vou fazer hoje. E depois eu vou mostrar pra vocês, colocar no final do vídeo agora. Passando umas imagens eu gravando com o S7. A frontal e a traseira também. Ai, ai. Tô muito empolgada, muito empolgada, muito empolgada. Com meu celular novo. Tá bom, gente. Parei. E é isso só que eu queria mostrar pra vocês. Meu celular novo. E é isso. Ó, pra vocês terem uma noção de tamanho. Eu achei que ele fosse maior. Mas não é não. Ele é do tamanho da minha mão, mais ou menos. Menor. Menor que minha mão. Achei lindo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Só é mostrando aqui ele. Fica aí com algumas imagens de S7 Edge versus S9. E é isso, gente.